O Rafael Leão entrando no jogo, a coisa mudou de figura E lá vem Rafael Leão entregando pro Theo Hernandes Devolveu pro Rafael Leão, ele entregou pro Ben Dias Ele faz a vida, mas já apita o árbitro Marcando o quê? O pênalti Pênalti para o Milan Autorizado o Camisa 9, a ele contra o Meref No pé esquerdo, o Giroud Meref Puxava com o Pelé Bate de fora, bate por cima do gol Para a Esquélia, pra cima do Brahim Dias Puxa, puxa, amado por ali Passe errado, depois não teve domínio em Dom Belé E aí olha o Rafael Leão, passou a segunda marcha A terceira e foi embora É do jeito que o português gosta Já tá sendo parado, jogada se roubou pro Gil O gol Fala dele Olívia Chico Camisa número 9 Em um contra-ataque espetacular De Rafael Leão Tchau 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 Tchau